Música Durante Nê, condição a estrada Liga Basuco Leorema At, onde dificulta a comunidade de Sira atual ao movimento Transporte Bamae. No Nê e Retina Rihonrua Sanulurecencia, governo Lihussi, Ministério de Obras Públicas, contrata a companhia internacional, Sangai Group, onde constrói a estrada Liga Basuco Leorema, a companhia refere, foi um continuo projeto Nê e Retina Nê. Também a comunidade de Sira, onde o governo de Sira atualiza a estrada Nê, no Nê Labela dificulta Sira no movimento Transporte. A estrada, a mebelatete de Rihonrua, é 2019. Também a companhia abandona a tia, problema de orçamento, a companhia abandona a tia, está até em 2021, lá ou seja, a gente acesse o dia, e agora quando está no Nê, na Havana, o problema ainda é, wi-merato, mas agora quando está no Nê, o Havana tem no Nê. O Havana tem no Nê, nossa, o Havana, que está no Nê e já está na O takeaways. Sim, hoje o Havana tomou muito, foi quando entrou em Dezembro, se ela atinge pelo menos 70% ou 75%. Da da Unet Total População, Yasuko Leorema, Posto Administrativo, Basartete, Município, Likissá, Ramutuk, Rihonualu, Composto, Rússia Aldeia Sanolu. Emerenciana Martins, Tito Silva, Zeman.